Fala Pitmaníacos! Beleza? Galera aqui quem fala é Raven e Pitmonster, que solta a vinheta. Show de bola galera, bom dia aí, boa tarde, boa noite, por horário que você estiver assistindo. Eu vou estar mostrando aí pra vocês, família, a entrega de alguns filhotes, tá? E também vou estar mostrando pra vocês aí a entrega da Granada, tá? A Granada não faz mais parte aqui do plantel. Eu fiz um projeto aí, né? Eu vendi ela pro Robertson do Bauru Pitmonster, tá? O amigo Robertson que mora em Bauru. E a Saanvi também, né? Que é a nossa Trichô Comerli, que eu tinha segurado, eu também vendi, né? Eu passei ela pro Gêmeas Monster Cannel do meu amigo Alex, tá? E aí filmei lá a entrega da Saanvi, pras Gêmeas. Mostrei lá também a entrega da Granada pro Robertson. E mostrei o trajeto todo aí, né? Mostrei a entrega dos filhotes. A gente ainda tem alguns filhotes disponíveis. A gente tá com quatro filhotes macho e uma fêmea cinza no momento disponível, tá? E galera, vou falar uma coisa aqui rapidinho pra vocês. Eu fiz esse projeto de vender a Granada. Não foi porque eu tô parando com o Canil. E também vender a Saanvi porque eu tô desfazendo dos cachorros, porque eu vou parar. Não é nada disso, tá? Só que eu tô com um projeto de me mudar pro sítio. Eu preciso fazer isso rápido. Eu não quero ficar enrolando pra ir pra lá. Então eu preciso levantar a verba. E como eu não tinha ninhada e pintou essa oportunidade, eu acabei vendendo. Pra poder comprar material, poder fazer minhas coisas. E poder dar continuidade no trabalho, tá bom? Foi somente por isso. Então assim, existem alguns conspiradores aí falando que eu tô parando. Que eu não quero mais. Então só pra deixar claro que Ravennaut Monster continua com força total. Porque senão não faria sentido eu comprar um sítio pra criar os cães e parar de criar. Então assim, não faz sentido nenhum isso, tá bom? Então é só pra deixar esse recado aí pra vocês. Fiquem tranquilos que o trabalho aqui vai continuar. Não é porque eu comecei a malhar, treinar, fazer coisas diferentes, fazer vídeos falando sobre isso. Que eu vou deixar de gostar dos meus animais aqui, dos meus cães. Tá bom? Então fiquem tranquilos. Que o canal aqui vai continuar. Por mais que uma hora ou outra eu mostre uma coisa diferente. Que sempre foi o meu intuito desde o início. Mostrar várias coisas, não só coisa de cachorro. Mas infelizmente o que pegou foi isso. Tá? Mas é isso então galera. Se você é novo aqui no canal, deixe seu like, curte, compartilha pra geral. E agora vamos ver cachorro. Vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Tô aqui com o amigo Ricardo, né? Isso. Com o amigo Ricardo. Que adquiriu mais uma filhota aí com a gente, ó. Filhotinha muito linda. Ela tá um pouquinho sujinha aqui, né? Porque vem na caixinha de transporte e acaba se lambuzando um pouco. Aí tá aqui o kitzinho aqui com brindezinho, carteirinha de vacina. E o Ricardo já é cliente antigo, né? E adquiriu outra filhota com a gente. Boa sorte aí que essa filhota aí te traga muita felicidade, tá meu amigo? Com certeza. Você acompanha o nosso trampo lá? Com certeza, vesti direto. Isso aí o filhão. Olha o filhão lá. Dá um salve aí pro pessoal. Oi. Isso aí. Salve aí. Obrigado aí pela boa graça do nosso trabalho. Valeu, meu amigo. Pode confiar que o filhão cheio é de primeira qualidade, tá rapaziada? Ai, princesinha, muito linda, cara. Tirando as sujeirinhas, coisa linda. Muito linda. Se lambuzou todo ali no trajeto pra cá. Mas é isso aí. Obrigado pela confiança, meu irmão. Isso aí. Agora eu vou dar uma pausa pra almoçar. Foi quase seis horas na estrada pra chegar aqui. Correria. Parei umas duas vezes pra limpar eles. Mas no final deu tudo certo. Graças a Deus, meu amigo. Obrigado aí pela confiança, meu amigo. Agora vamos pro próximo amigo aí. E ainda tem mais quatro cachorros pra entregar. Olha essa princesinha aí. Ó, postura. Coisa linda. Essa daqui vai ficar aqui também. Tô só esperando o amigo chegar. Muito linda, né? Ó. Oi, galera. Beleza? Tô aqui com mais um cliente. É Adriano, né? É Adriano. É Adriano. Que acompanha nosso trampo aí, nosso trabalho. Alô, rapaziada. Adquirindo essa filhota aqui, ó. Coisa linda. Que tá com o nosso amigo Jefferson aí. Tamo aqui no Shopping Aricanduva. Gostou da criança? Bacana, muito linda. Muito linda, né? Muito bacana. Eu tava falando com o rapazinho aqui. Só tá um pouquinho sujinho, né? Não, fica de boa. Filhote é pouco, cara. Tranquilo. Aí, tá sendo entregue a filhota. Mas, cara, parei duas vezes pra cuidar deles. Eles, infelizmente... Que tá cheiroso, tá cheiroso. Infelizmente, eles acabam fazendo um fofôzinho, xixizinho na caixa. Eles ficam meio estressados, né? Com a viagem. Mas uma coisa linda aí. Tá aprovada? Bacana demais. Tô satisfeito. Tô satisfeito aqui, viu? Isso é o mais importante pra gente, cara. Eu vou pegar o kitzinho ali pra você, tá? Com a carteira. Maravilha, eu agradeço. E o Ravidio é um amigo que eu conheci aí. Já admirava o trabalho dele há algum tempo, né? É um cara que tem caráter. É um cara que tem pontualidade. É um cara que... Se eu ficar falando dele aqui, eu vou falar com muito tempo. Poxa, dá um abraço aqui. Um abraço. Obrigado, meu irmão. Poxa, eu agradeço aí pela confiança. Tá bacana. E desculpa aí por qualquer coisa, meu parceiro. Nada, eu que te peço desculpa aí. Nossa, correria louca aí. A gente acaba se enrolando. Se depender aqui do parceiro aqui, vou divulgar esse cara aqui pro resto da minha vida. Obrigado, meu irmão. Trabalho é um trabalho sério, um trabalho bacana e vale a pena aí, rapaziada. Fica de olho aí nesse vídeo aí, em breve aí. É, daqui a pouco tá lá no YouTube lá. Vai valer a pena. O cara veio de longe, se encontrou aqui no Shopping Aricanduva, aqui em São Paulo comigo. Isso aí, o Shopping gigantesco, cara. Gigantesco aqui, né? Não vai vir nada igual lá no Rio. Interrompi até a viagem pra me encontrar com ele aqui no Shopping. Obrigado, cara. É, pra você ver o caráter que o cara tem. É, pra você ver em outra cidade, né? É, bacana demais. Tô satisfeito. Valeu, tamo junto aí. Abraço. Vamos continuar que a saga ainda não terminou, ainda tem mais entrega aí. É, bacana demais. Valeu, família. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Valeu, abraço. Fala, galera. Ah, tá com a cachorro. É, ela tá com a Sambi que eu trouxe aqui pra um projeto muito bacana, com o meu amigo Alex. Legal, legal. É, confiou no nosso trabalho aí. E a gente também confiou no trabalho dele, né? Uma parte dele que a gente vai fazer aí de muito sucesso. Ó, ó por que que o nome do canil é Gêmeas Monster Can. Ó, as princesas aí. Vocês que gostam de cachorro, aí por isso que o nome do canil é Gêmeas Monster Can. Sim. A gente sempre gostou de cachorro desde pequena. Ah, legal. Parabéns. E, galera, eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar um negócio pra vocês. Olha só. Galera, olha esse bichão aqui. Sabe de quem esse monstro aqui é filho? Filho do Ragnarok com a Arlequina. Olha que bichão bonito. Ao vivo, já conheceu já. Essa daqui é a Samvi, que veio lá do canil. Ela tem sete meses. E eu não ia nem mostrar, né? Mas foi ao vivo mesmo. O projeto é esse aí, ó. Vai cruzar no filho do Ragnarok. Olha que cachorro maravilhoso, cara. Ele é curto, grosso, traseira forte, cabeça grande. Tem como trazer ele aqui pra graminha? Tem, tem. Ele tem um temperamento bem legal, viu? É, ele é bonzinho. Eu cheguei aqui, ele fez festa pra mim. Temperamento top. O bicho é pegadão. Olha isso, cara. Tamanho do bichão. Rapaz. Olha. Olha, cara. Ai, vou te falar. Ele, pessoalmente, ele é muito mais grosso. Não. Bonito ele já é nas fotos. Dá pra ver que ele é muito lindo. Mas, pessoalmente, ele é muito grosso, cara. Eu achava que ele era um pouquinho mais alto e mais fino. Ele é um pouco mais baixo, mas ele é forte pra caramba, cara. Caramba, ele é ruim. Não, assim, mas ele também não chega a ser um cão muito baixinho, né? Que tem cães menores, né? Raça Red Lion, né? Padrão. Raça não, né? Alinho de sangue Red Lion, né? Então, galera, o projeto é esse aí, ó. Nosso amigo Alex aí confiou no nosso trabalho. Gêmeas Monster Candy. Quem não conhece, galera, eu vou deixar aqui o Instagram do amigo aqui. Cara, olha que cachorro, cara. Que bicho lindo, velho. Um drive altíssimo. Produção em parceria com o amigo do Canil Anjos da Guarda. Amigo Rafael. Salve aí pro Rafael. Gente boa demais. Também adquiriu o cachorro lá com a gente. Na verdade, é uma produção do Rafael. O Rafael comprou a cobertura. Rafael, cara, gente finíssima. E, galera, vocês não têm noção de como esse cachorro é bonito pessoalmente. Olha. Cara, que... Ai, parabéns, Alex. Uma... Parabéns é tudo pra vocês, né? Foi de mão cheia. O Ragnarok... Só dá o trato, né? Ragnarok e a Arlequina brincaram. Olha, cara. É bem bonito. Tem bastante gente elogiando, né? O dono do camuflado também mandou mensagem. Não, ele... Cara, ele pessoalmente, ele é muito mais bonito que... Legal. Muito mais grosso. Assim, é um cachorro que é bonito, né, cara? O trilila aqui pra mim é a cor mais bonita que tem. Eu sou apaixonado nessa cor. E, cara, o bicho é grosso demais, velho. Bombãozinho também. É, o temperamento top, né? O pai dele já é um pouco mais, assim, no drive, né? Ele não ataca ninguém, assim, mas... Igual ali no caso eu fiz com ele. Eu cheguei aqui já passando a mão. Ele deixou. Se fosse o pai dele, não deixava. Já ia ficar assim. Pô, quem é esse cara aí? Cara, muito bonzinho, olha. Olha o temperamento, galera. Ó, isso aqui é temperamento, ó. A gente sempre busca isso aí, ó. Cara, peitão, traseirudo. Rapaz... Ele faz vários truques também. Muito bacana o dog ficou, cara. Muito bacana. E aí, você acha que o projeto vai dar bom? Ah, com certeza. O projeto vai bater na veia, cara. Pô, agora eu... Eu fiquei mais animado agora vendo ele pessoalmente. Rapaz... O bichão, o bichão é sinistro. Não, fica aqui. Obediente. Sem. Cara... Cara, o bichão é muito lindo, cara. Olha. Pelo macio. Cara, tem. Aqui. Que dog, galera. Que dog. Rapaz, feliz de ter participado aí. De ter uma parcela aí nessa... Legal. Nessa produção aí, cara. E uma ossatura boa. Cara, dogão. É ágil. Dogão, dogão mesmo. É ágil. Brincalhão, né? Sim. É isso. E a Sam, gostou? Muito, cara. Desde quando você fez o primeiro foto dela... Agora que ela tá se soltando, que dá pra ver ela movimentando. Dentes são todas certinhas. Aí, galera. Esse aqui é um sinal bem legal. Como ele tava deitado. Esse é um sinal que o cachorro não tem nenhum problema articular. Quando o cachorro deita assim, todo esparramadinho. Igual sapinho. É esticadão, né? É esticadão. Esse é um bom sinal que o cachorro tem uma articulação bem bacana. Bem legal. Ela tem mais uma... Interage melhor com eles. Sempre, né? As duas vão ser iguais, né? Ela tem... Tem o dom, né? Cada uma tem um... Um tato, né? Mas ela tem o dom mesmo de interagir, de ir lá pegar eles, dar alimentação. Legal. E aí, gostou da Sam? Muito. Ela é muito linda. E é isso aí, galera. Galera, olha só. Agora, são quase... São 5h15. Agora que eu vou almoçar. Vale, ó. Pra vocês verem a correria. É uma luta, né? Vale a pena. A cada momento, ver cães. E você ver cães como esse aqui. Conhecer pessoas como o Alex. Que abre a porta da sua casa pra gente. Mostrar os seus cães. Mostrar a sua família. Isso é muito legal. Agora, vamos lá, galera. Vamos almoçar que eu tô cheio de fome. Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Deixa o gol. Fala, galera. Beleza? A gente finalizou lá a entrega do filhote, tá? Filhote, né? Da Samvi. Pro nosso amigo Alex. E aí, agora a gente está indo rumo a Campinas. Já estamos chegando aqui. Faltam uns 40 minutinhos. Pegamos um pouco de trânsito na estrada. Pegamos algumas vias bloqueadas. Isso acabou atrasando um pouco a nossa trajetória aqui. Mas muita gente acha que é fácil, galera. Eu acordei 5 e pouca da manhã. 5 e meia. E com tudo elaborado, esquematizado pra chegar aqui no horário. Mas sabe como é que é filhote? Filhote no meio do trajeto faz cocô, faz xixi. Aí tem que parar, tem que limpar. Tem que botar um pouquinho de água, um pouquinho de comida. No final das contas, atrasou muito a nossa viagem. O esperado era da gente estar chegando lá por volta de umas 10 e meia da noite. No último trajeto. E a gente deve estar chegando lá umas meia noite, cara. Pra vocês verem como é que deu uma atrasada aí. Mas vamos mostrar pra vocês aí. Todas as entregas aí, tá? Estamos finalizando. Se Deus quiser, a gente vai chegar bem lá no nosso objetivo. E descansar pra amanhã vir com calma pro Rio de Janeiro. E aqui tá um frio danado, galera. Deve estar uns 13 graus agora. Fala, galera. Beleza? Tô aí com o Paulo. Paulo, e aí? Gostou da filhota? Ó, maravilha, cara. É uma surpresa pra família? Surpresa. Na verdade, é presente pra minha esposa aí. Foi difícil aí estar segurando aí a surpresa. Mas, graças a Deus aí... Ah, ela te lambou. Chegou aí, ela tá lá, né? Demoramos, mas chegamos. Cara, monstrão, te agradecer aí, tá? Pela preferência, pela confiança, né, cara? Que você depositou no nosso trabalho. E espero que ela traga muita felicidade aí pro lado de vocês, tá? Aqui dentro desse saquinho aqui tem um pouco de ração que ela tava comendo. Tem um kitzinho da Premiere. Tem a carteirinha dela de vacinação, tudo certinho aí, tá bom? E qualquer dúvida aí que tu tiver, fala aí com a gente, tá? Tamo junto aí. Obrigadão. Deixa eu tentar virar a câmera aqui. Ai, galera, tá meio escuro aqui por isso que eu tava filmando com a outra. Mas é isso aí. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Tamo junto aí. Brigadão pela confiança. E vamos continuar que tem mais uma monstrona pra entregar lá em Bauru agora. E aí a gente fecha a noite pra descansar. É um chão danado ainda. É isso aí, cara. Brigadão, irmão. Deus abençoe você aí, viu? Valeu, cara. Valeu, cara. E Deus abençoe vocês, viu? Amém. Deus abençoe você, sua família, seus filhos, a esposa. E que traga muita felicidade aí pra vocês. Vai trazer sim, com certeza. Amém. Valeu. Valeu, família. Vamos que vamos. Nosso amigo jefado, dando aquela esterilizada na caixa ali, pra deixar daquele jeito. É isso, né, rapaz? E vambora, a monstra tá aí, ó. Vamos com tudo. Fala, galera. Beleza? Ó, o dia amanheceu e eu acabei descansando aqui na casa do nosso amigo Robertson. Chega, chega pra cá, por causa do sol, meu amigo. E aí? Gostou da máquina? Nossa, a caixa já é muito, muito grossa. A bicha aí é gigante, né? Gigante. Eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Não pulei, não. Ela caiu dentro da piscina aqui. Ainda bem que tava vazia. E, cara, eu fico feliz de estar nas suas mãos aí. É uma cadela que vai agregar muito aí no teu projeto. Mais pra frente, eu vou até te falar aí de... Bom, tu me mostrou o padrador que vai jogar nela, de repente a gente muda a forma do acordo aí. Mas aí eu vou mostrar ela pra vocês aqui, ó. Fala aí, Robertson. Tá satisfeito com a criança? Ó, na verdade eu nunca vi uma cachorra grossa desse jeito assim. Nunca vi. É a primeira vez que eu vi uma cachorra desse tamanho. E o chefe lá embaixo, ó. Ela? Ela, na pegada dele. Ela não empolga ele. Ela tem... Ela tem mais cabeça, mais traseira. Vem, Granada. Aqui. Muito mais raga do que o cachorro. Vem, Granada. Aqui. Cuidado pra não cair de novo. Ela caiu dentro da piscina, galera. Sorte que tinha um pouco de água ali amorteceu o impacto. Aí, bicho, Ana aí. Vem aqui pra São Paulo. Robertson tá com um projeto muito maneiro com ela. E a gente vai meter marcha aí nesse projeto aí. É, vou deixar um pouquinho de água, né? Porque a sorte que ela caiu dentro da água. Você caiu direto, caiu de cara no... E a cachorro nunca tinha nem visto e tá de boa. Não, ela é muito mansinha, cara. Tempeira muito. Granada. Cuidado aí. Vai mergulhar de novo, não. Ela ficou de boa com ele, viu? Eu te falei que ela... Aí tu falou, vem, chefe, ela já ia entrar. A máquina, cara. Aí tu viu, ela é de boa, viu? Foi ali, lambou a outra. Muito mansinha, cara. Agora é nóis, agora é nóis. E um panelão desse aí, né, cara? Maior que a minha cabeça, a cachorro. É, a última vez que eu pese ela, eu tava com 50 quilos. Pode ser que ela chegue um pouquinho menos, né? Que ela ficou um tempinho sem comer, né? Olha essa traseira. Acho que ela gostou, talvez. É, eu acho que ela gostou, cara. A gente preocupado aqui com ela, ela amarradona lá dentro da piscina. E é isso. Agora é marcha. Vou mostrar pra vocês a linhadinha, a linhadinha pra vocês. Olha que filhotes lindos. Infelizmente, ela tá tudo vendida, né? Olha, olha. Os olhos dele são muito bonitos. Tem mais um tiquinho lá no canto, ó. Tá ali deitadinho. Olha esse azul. Um bicho lindo. Parabéns, irmão. É muito legal ver você produzindo, Rob. E já é tua segunda geração, né? E você faz parte da minha história, né, Rob? É, cara. Obrigado, cara. Fico feliz de ter participado aí. Minha primeira cachorra, minha primeira cachorra. Minha segunda cachorra. Primeiro foi o macho do carninho, né, aqui no cabelo número 7, o cachorra apareceu. E o senhor foi o cara que trouxe o primeiro cachorro pra mim aqui depois do bebê. Uau, é isso. É que se isso eu não tinha nada ainda. O negócio é somar, né, agregar no projeto. Eu vejo que tu tem um projeto legal aí. Ih, agarrou a cabeça. Mó quengão? Exato. Esse aí que tem o maior cocão. E ele gosta de atravessar a cabeça ali, ó. Aí fica com a cabeça agarrada. E ele tá lá. Esse filhote é muito maneirinho. Ó, o que o Roberson gostou ficou lá, ó. Que ele vai segurar. Ei, Mano. Esse aqui, você vai segurar? É. Esse aqui, ele vai... Mas se você quiser, ele troca. É. Pô, mas ele é... Aí, ele é diferenciado mesmo, cara. Ó. Postura. Muito bonito. Um gordinho assim. Aí, galera. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês inusitado, ó. O Roberson quer matar os clientes do coração. Ó, mano. O cliente chega aqui, ó. Aí o cocôzinho vermelho toda a vida. Aí fala, ai, meu Deus, o cachorro tá cagando sangue. Não é não, galera. É beterraba que o Roberson bota pra eles. O Roberson... É... Você trampa com esse negócio de cozinha, né? Você cozinha, faz uns negócios bacanas. Aí o Roberson gosta de brincar, colocar uns alimentos bem bacanas aí, umas vitaminas. Bota beterraba, né? Batata doce. Batata doce, junto com a ração. Pescocinho de frango. Por isso que os filhotos tão lindos desse jeito, ó. São muito bonitinhos, cara. Parabéns. Mandaram muito bem. E tem o sangue aqui do Mostife, né? É, tem o sangue do Mostife. Tem lá, do Jorginho, lá. Os bichos vão ficar máquina. Tá doido. Tá doido.